E aí, meu povo, eu sou a Morgana Camila e a convite da Ambiental Ceará e da Cagesse, eu vim xiringar a mulher aqui no Shopping Parangaba e você vem junto comigo. Tua casa, tu tem rede de esgoto já ou tu ainda é do tempo da fossa? Fossa. É do tempo da fossa. Da usa fossa. É de esgoto. É de esgoto. Pois tá aí, arrasa ou bate. É de esgoto, com certeza. E quando estoura, aí fica aquela pudriça, aquela catiga que não tem? Quando chove, ninguém merece. É uma fedor medonha que fica dentro de casa. Vamos atrás desse povo, mulher. Vem comigo. Você faz o que com aquele óleo que sobra depois de torrar as coisas? Jogo fora. A pia mesmo. Boto pra esfriar, quando depois de esfriar, boto na pia. Se esse óleo entope até as veias da rende, que dirá os esgotos, mulher? Olha aí. Tu sabia que esgoto tratado resulta em água limpa? Claro. Mas tu sabe que essa água todinha que tu derrama no teu banho, tu sabe onde é que ela vai? Não. Não. Não, não sei. A pessoa, o menino, cheia de brotueja, cheia de doença, vomitando, com diarreia. Isso tudo porque não tem o tratamento de esgoto devido como ele merece. E como é que a gente faz isso? Ah, meu amor, seus problemas acabaram de se acabar porque chegou a Ambiental Ceará. Vocês viram que esgoto tratado é sinônimo o quê? De qualidade de vida, mulher. Sai dessa força, criatura. Vem com o Ambiental Ceará, do Cariri ao litoral. Tudo pra tu não passar mal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.